Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho. Hoje eu vou falar pra vocês sobre paralelas. Muita gente tem me questionado sobre dores nos ombros na hora de realizar paralelas. Eu vou falar sobre alguns aspectos técnicos e por que você sente dor no seu ombro. Em primeiro lugar, esse vídeo é direcionado para as pessoas que não tem nenhum histórico de lesão no ombro. Se você tem algum tipo de lesão no ombro, bucite, algum tipo de empenquimento no ombro, eu recomendo que você procure um ortopedista, procure um fisioterapeuta pra você tratar essa questão. Porém, se você é iniciante na calisthenia, se você é iniciante na atividade física, não tem motivo nenhum pra você sentir dores nos ombros, certo? Se está acontecendo dores nos ombros, é por dois motivos. Ou a técnica está incorreta, ou a variação que você escolheu pra fazer suas paralelas. É muito difícil pro seu nível. Em primeiro lugar, se você não consegue fazer paralelas, se você está iniciando, se você é muito magro, se você é acima do peso, isso vai servir pra todos vocês que nunca fizeram uma paralela na vida. Você não vai simplesmente subir na barra, na paralela, e fazer repetições de tal maneira perfeita. Isso não vai acontecer. Então, se você quer fazer uma prática sustentável que você possa levar pro resto da sua vida, você precisa fazer as progressões corretas pra todos os exercícios, tá? E por mais que a paralela pareça um movimento simples, ele envolve vários ângulos. A biomecânica do seu corpo é muito especial. Então, você não pode expor certas articulações, certos músculos. Há um estresse desnecessário que pode levar a lesões, e essas lesões sendo sustentadas a longo prazo, altos níveis de estresse no seu corpo, acúmulo de fadiga, e isso tudo vai fazer com que você tenha uma lesão e isso acabe tirando os treinos. Então, em primeiro lugar, faça as progressões corretas. Se você nunca fez nenhuma paralela, vou mostrar pra vocês como é que você deve começar. Se você nunca fez paralela, você vai ter que subir na paralela da maneira correta, ou seja, não é um movimento que vai trabalhar simplesmente o seu tríceps e o seu peito. Não, ele vai trabalhar o seu deltóide anterior, que é a sua posição da frente do seu ombro, e também vai trabalhar os músculos superiores das suas costas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é segurar a posição, trazer os seus cotovelos pra dentro, e isso é um movimento que não tá acontecendo no cotovelo, ele tá acontecendo no ombro, é uma rotação interna do ombro, certo? Então, isso vai fazer com que o seu peito saia dessa posição pra essa, certo? E nessa posição, você vai tentar manter as suas orelhas hoje nos ombros, ou seja, os seus rombóis, os seus trapézios vão trabalhar pra manter esse movimento. Imagina que você tá pressionando pra baixo, certo? E conforme você for descendo, você vai inclinar o seu corpo pra frente. A paralela, ela é diferente das argolas. As argolas são muito mais gentis nas suas articulações, porém, vai tornar o exercício mais difícil, então eu não recomendo que você insira as argolas. Começa na barra, porém, a barra tem uma desvantagem que ela é fixa num lugar. Então, se onde você pratica as barras são muito abertas, não tem muito o que você fazer pra poder ajustar essa argola a sua anatomia corporal. Muita gente tem os ombros mais largos, naturalmente, outras pessoas tem os ombros mais estreitos, então, não dá pra adaptar a paralela. Então, essa é a maneira segura de você iniciar. Ficou na posição, travou o cotovelo, colocou os ombros pra trás, certo? Não fica assim, tá? Fica dessa maneira. E a primeira coisa que você vai fazer é um movimento negativo, ou seja, você vai descer até o máximo que você conseguir que o seu deltóide anterior consiga alcançar essa máxima extensão. Muita gente acaba tendo o ombro do deltóide anterior um pouco encurtado por falta de amplitude de movimento nas atividades do dia a dia e acaba tendo alguns problemas em alongar o ombro, certo? Então, se a sua mobilidade permitir, você pode descer até embaixo, tocar o seu joelho no chão, subir novamente, estabelecer primeiro a mesma posição, ombros longe das orelhas, você vai descer inclinando o seu corpo pra frente. Outro erro comum que as pessoas cometem é descerem com seus membros superiores, seu corpo completamente reto. Isso vai gerar um desgaste, um estresse desnecessário no seu deltóide anterior, muita gente acaba fazendo assim, certo? Conforme você for descendo, você tem que inclinar os seus membros superiores pra frente e quando voltar, você vai voltar pra essa posição vertical. Então, imagina que eu tô aqui nessa posição vertical, vou mostrar aqui do lado, certo? Conforme você for descendo, você vai inclinando o seu par superior do corpo pra cima, certo? Subindo novamente, vertical, seus membros superiores vão pra posição um pouco mais inclinado pra frente. Isso vai ajudar a você manter o seu cotovelo perto do seu corpo, certo? Se você quiser fazer um movimento um pouco mais focado no peitoral, eu recomendo que você faça os Bulgarian Dips nas argolas, onde você vai fazer esse movimento e você vai trazer, você vai ter uma maior amplitude do peitoral. Vou mostrar pra vocês agora como é que é. Se você for um pouco mais avançado, tiver argolas e quiser uma versão um pouco mais difícil, o princípio vai ser o mesmo, você vai inclinar um pouco o seu corpo pra frente, você vai ter uma ativação bem grande do corpo, você vai perceber que o meu abdômen vai ficar mais contraído, vai estar mais visível justamente porque ele está mantendo o meu corpo nessa posição. Minhas pernas vão ficar sempre na vertical, meus membros superiores vão inclinar um pouco pra frente. Então, você vai partir dessa rotação externa do ombro, ou seja, você vai ficar com as suas mãos tentando mostrar os seus cunhos, você vai descer e empurrar. Você pode perceber que a todo momento que o meu trapézio está ativado, então se o Mike mostrar aqui as minhas costas, como ele está nessa posição, vai dar pra perceber o movimento que está acontecendo desses músculos superiorizados às fortes. Desativados, ativados. Então, se você é iniciante, não tem vergonha de fazer simplesmente os movimentos negativos, todo mundo tem que começar em outro lugar, então é muito melhor você começar da maneira correta e tentar assim ter uma prática mais sustentável e conseguir progredir com o passar do tempo. Porém, se você já consegue fazer as barras, eu diria pra você estar atento, inclinar o seu corpo pra frente, ativar o core pra manter as suas pernas na mesma posição, deixar os seus cotovelos pra trás, ombro externamente rotacionados. Outro fato importante é a velocidade de movimento e a respiração. Então, essa parte concêntrica, várias pesquisas falam que controlando essa parte concêntrica, você vai ter um maior dano muscular, que é um dos indicadores que existe de hipertrofia. O que é que é mais fácil? É você simplesmente cair aqui ou é você fazer um movimento lento e controlado? Um, dois, três. E da mesma maneira, o que é que é mais difícil? É você subir, desafiar a ação da gravidade, mais rápido ou fazer lento? Certo? Você vai descer lento, subir rápido. Um, dois, três, um. Então, se você não tem um ombro muito flexível, eu também não tenho um ombro muito flexível, consigo passar dessa barreira de 90 graus, porém, se você não consegue, eu prefiro que você fique da maneira segura, tente descer até pelo menos 90 graus e subir rápido. E com o passar do tempo, você pode brincar com isso. Você pode adquirir um par de argolas, você pode fazer variações mais difíceis, como o Bulgarian Deps. Você pode também fazer a barra normal, a paralela normal na argola, onde você simplesmente vai deixar as suas mãos próximas do seu corpo, vai inclinar o seu corpo para frente, e subir. Inclinou, subiu. É muito mais gentil, porém, existe o fator da estabilidade que torna o exercício muito mais difícil. E é isso aí, galera. Preste atenção a esses pontos importantes, respeite os seus limites. Não tente fazer algo simplesmente porque você viu na internet ou porque alguém está fazendo. tente ter uma prática sustentável. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, vai lá no meu site, quimicalistinia.com ou você pode fazer um download do e-book sobre hipertrofia, onde eu falo sobre os quatro pilares fundamentais. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vai aparecer em algum lugar aqui em cima. Um, dois, três, agora. Então, você pode clicar lá, fazer um download completamente gratuito. E você vai ganhar de bônus também, ambos gratuitos, um e-book sobre redução de gordura. Então, o seu foco inicial é redução de gordura. Você pode fazer o download lá. conceitos complexos científicos explicados de maneira que qualquer pessoa vai poder entender. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não quero ouvir mais ninguém reclamando de dores no ombro com relação às paralelas. Conserte a sua forma, faça o exercício da maneira correta, respeite o seu corpo, treine pesado, mas permita também que o seu corpo se repete. Não adianta nada ficar fazendo a mesma coisa todo dia, bater a cabeça na parede o tempo todo. Isso não vai te dar resultados. O que vai te dar resultados é uma abordagem um pouco mais científica sobre treinamento de resistência. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre tudo que eu tenho lido sobre o assunto. Valeu, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.